Música Ai meu Deus Quero dizer que ele não entende o que eu falo pra mim Ele é maravilhoso, Cati Ele é maravilhoso Ele é lindo Não é É fã Nutella, fã Nutella Vamos, vamos levar o posto na casa Música 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 A Cati, olha a Cati Música Lindo Música 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 Música